Olá pessoal, com vocês o meu artigo intitulado Design Thinking Command para a Gestão da Experiência do Cliente, um estudo macroergonômico em microempresa da área da saúde. O trabalho foi desenvolvido por mim, Paulo Eduardo, em parceria com o meu orientador, professor Elton Moura, da Universidade do Estado de São Paulo. Sou arquiteto de formação, trabalho com arquitetura de interiores residenciais e comerciais e também desenvolvo consultoria em design de experiência. Atualmente, estou no meu segundo ano de doutorado em design na Universidade do Estado de Santa Catarina. Neste trabalho, então, nós iniciaremos pela introdução, contextualizando o tema, justificando a sua relevância, apresentando a metodologia da pesquisa, o tipo e as características da organização que nós vamos estudar. Passando, então, para o desenvolvimento, revisando a literatura, apontando os principais conceitos, resultados e discussões, explicitando os itens constituintes da entrega do projeto macroergonômico e conclusões, apresentando considerações finais e sugestões para futuras investigações. Áreas como a da saúde, consultórios médicos, podem se beneficiar da combinação dessas duas abordagens metodológicas, do design thinking e da macroergonomia, especialmente no que tange à experiência do cliente. Esses ambientes apresentam diversos problemas, como, por exemplo, longas esperas, falta de personalização no atendimento, falta de acompanhamento pós-consulta, falta de opções de pagamento, de sistemas de agendamento eletrônico. Problemas como estes podem ser solucionados através do profundo conhecimento dos processos de todas as partes envolvidas. Embora hospitais, por exemplo, já possuam uma visão coordenada através do design e também da macroergonomia, percebe-se que as microempresas ainda não possuem fácil acesso a esse conhecimento, para poder incorporar, de fato, essas metodologias, essas abordagens, nos seus processos. Afim de relatar os benefícios do cruzamento dessas duas abordagens em microempresas da área da saúde, o presente artigo apresenta um estudo macroergonômico num consultório médico localizado no litoral de Santa Catarina. É uma organização privada, de natureza econômica, estrutura organizacional linear, formal, que conta com cinco colaboradores. Essa classificação de microempresa se dá através do SEBRAE. A investigação é qualitativa e exploratória experimental. Então, foram escolhidos métodos de observação direta e mapeamento por entrevista. Métodos da macroergonomia, que através de entrevistas semi-estruturadas e observação do espaço, suas relações, fluxos e funcionamento, podem identificar e obter uma visão dos problemas e apontar que tipos específicos de intervenção macroergonômica poderiam ser realizados. Para Stanton, o interessante é um cruzamento de métodos, para conferir maior profundidade a coleta. Então, nós vamos utilizar também o Experience Compelling Map, que é uma técnica de mapeamento de jornada proveniente do desenvolvimento. No Experience Compelling Map, a ideia, então, é mapear a jornada da experiência, desde o momento de atração, antes dos pacientes entrarem no consultório, o momento de entrada, o momento que eles estão entrando, que eles estão na sala de espera, envolvimento, o momento da consulta, saída do pagamento, das instruções finais da experiência em consultório, e a extensão, até o momento que ele retorna à sua casa. No artigo, avalia-se sistematicamente as características do sistema sociotécnico, da organização sob a ótica da experiência do cliente, integrando assim o projeto do sistema de trabalho, que intenciona a entrega de quatro outputs, quatro elementos, rede, layout, tecnologia e trabalho. A rede é apresentada através do mapa de stakeholders, o layout é explicitado por meio da visualização do arranjo físico por processo, a tecnologia através de uma listagem com a descrição de dispositivos auxiliares tecnológicos por ambiente, e o trabalho fica exposto, então, à designação de tarefas segundo as habilidades e disponibilidades apresentadas pelos participantes. Assim como outros modelos de gestão de design, o projeto macroergonômico se dá por meio de três etapas iterativas, a primeira, de inspiração, a segunda, de ideação e a terceira, de implementação. O artigo foca nas duas primeiras etapas, não contemplando a fase de implementação. O design thinking como metodologia desempenha um papel crucial na construção da experiência do cliente. Ao estimular uma abordagem centrada no usuário, possibilita a criação de soluções que atendam às reais necessidades, desejos e expectativas das pessoas. A ergonomia organizacional, a macroergonomia, busca otimizar a interação entre as pessoas e o ambiente de trabalho. Quando combinados, essas duas metodologias podem colaborar tanto na melhoria das condições de trabalho e aumento da eficiência, como na satisfação e bem-estar de clientes. Então, embora inicialmente tenha sido usado em outros contextos mercadológicos, o design thinking, no início dos anos 2000, começou a ser usado na área da saúde. Um caso bastante interessante é o da General Electric, que desenvolveu um material gráfico adesivo para permitir a customização lúdica das máquinas, deixando o ambiente mais descontraído e acolhedor para o público-alvo, especialmente crianças, influenciando positivamente na experiência do usuário. A ergonomia organizacional, também conhecida como macroergonomia, é uma disciplina dos fatores humanos que se preocupa com análise e projeto de sistema de trabalho. Os quatro elementos sociotécnicos principais de um sistema são subsistema de trabalho, subsistema de pessoal, ambiente externo e projeto organizacional. Para um projeto efetivo de sistemas de trabalho, são considerados os seguintes critérios. Então, a aproximação inicial com cada participante se deu por perguntas que possibilitaram a visualização do perfil de cada indivíduo dentro da empresa. As perguntas foram qual o seu nome, qual o gênero que se identifica, qual a sua idade, profissão, tempo de empresa, quais tarefas desempenham na empresa, qual o passatempo, as habilidades nas horas vagas, quais tarefas gostaria de desempenhar, quais os pontos negativos que poderiam ser mencionados e também os negativos. As perguntas iniciais evidenciaram a boa relação entre os colaboradores, o tempo de empresa, que varia de 12 a 19 anos, mostra que a empresa não tem rotatividade ou alternância de funcionários. As habilidades e preferências pessoais percebidas, especialmente na pergunta 7, revelaram oportunidades de redistribuição. A aplicação do Experience Compelling Map sucedeu às perguntas iniciais e, nesse momento, a experiência do cliente foi mapeada sequencialmente segundo a visão de cada um dos cinco colaboradores internos da empresa. O pesquisador, então, criou um quadro com cinco colunas, que foram preenchidas com post-its contendo opiniões, insights dos voluntários, a respeito da experiência oferecida, destacando aquilo que acreditam já ser bom e pode ser mantido, e também o que pode ser acrescentado a cada momento da jornada da experiência atual, a fim de elevar a satisfação. Os insights foram coletados individualmente e, posteriormente, agrupados. Destacados em vermelho estão os insights compartilhados, que ainda não estão presentes na experiência ofertada, mas que os voluntários acreditam que devem ser informados. A ferramenta se mostrou extremamente benéfica, porque trouxe soluções relevantes, assertivas e, em grande parte, acessíveis. Como essas soluções partem diretamente dos colaboradores internos, as chances de serem aplicadas e mantidas na rotina da empresa são muito maiores. Inúmeras possibilidades de melhoria na experiência oferecida foram apresentadas, incluindo soluções envolvendo estímulos sensoriais e dispositivos tecnológicos. Perceber os insights e sugestões de forma sequencial auxilia na visualização e no redesenho da experiência, permitindo que muitas das soluções já sejam incorporadas a curto prazo, como, por exemplo, as que dizem respeito aos estímulos sensoriais e com luta de tratamento para o público. Com o mapa de stakeholders, a primeira entrega do nosso output de 4 do projeto macroergonômico, o mapa de stakeholders, então, possibilita a visualização dessas relações e evidencia as partes colaboradores externos e outros que podem ser incluídas em pesquisas futuras. Visualiza todas essas relações do cliente com o pessoal, o staff interno, e também todos esses estímulos. O arranjo físico por processo, então, o layout se fez possível por meio da observação direta dos fluxos, relações e funcionamento do consultório médico. Percebeu-se a existência de zonas conflitantes, onde fluxos públicos, colaboradores internos, externos e clientes, e fluxos privados, colaboradores internos, cruzam-se, evidenciando uma fragilidade na condução da experiência do cliente. Como possível solução, sugere-se mudanças pontuais no layout, que a sala de repouso, por exemplo, seja passada para o espaço à esquerda, atual depósito, e que as salas de depósito e apoio permaneçam juntas, evitando assim o... No que tange a tecnologia, aplicação dos métodos e ferramentas possibilitar a constatação de algumas deficiências. Então, foi feita uma listagem de equipamentos que podem melhorar, por ambiente, que podem melhorar a experiência tanto dos clientes quanto do pessoal ali dentro, do próprio consultório, e, por fim, quanto ao trabalho, sugere-se uma remodelação na distribuição de tarefas, seguindo as sugestões levantadas pelos próprios... Conclusões. Ao colocar o cliente no centro do processo, surgem possibilidades de melhoria nos diversos pontos de contato com a empresa, desde antes da chegada do paciente ao consultório até o momento que ele retorna à sua casa. Uma vez trabalhadas corretamente, essas soluções levantadas pelos colaboradores internos podem influenciar positivamente não somente os clientes, mas todos os stakeholders envolvidos nessa rede. Dada a sua flexibilidade e adaptabilidade, a combinação de métodos que aqui eu apresentei pode ser utilizada no estudo e projeto macroeconômico de outros estabelecimentos na área da saúde, como farmácias, consultórios odontológicos, entre... A partir da metodologia adotada, apresenta-se uma conduta acessível para microempresas, que, diferente de grandes empresas e hospitais, não possuem uma aproximação com os conceitos aqui abordados. Cabe ressaltar novamente que o presente estudo intencionou a investigação interna da empresa, incluindo cinco colaboradores que nela trabalham, e para futuras investigações, sugere-se que sejam incluídos os clientes, bem como os outros stakeholders dessa rede de relações da microempresas. Aqui são algumas das minhas referências. E muito obrigado. Aqui segue o meu contato.